A RIC TV Record, o Paraná Noir, teve acesso a imagens da prisão do terceiro suspeito de matar um comerciante durante um assalto a uma panificadora em Almirante Tamandaré, aqui na Grande Curitiba. É aquela história que nós mostramos pra você e eu ainda dizia, o jovem diz que atirou sem querer. Atirou mesmo? Quem mira pro peito de alguém e puxa o gatilho é sem querer? Não foi um tiro proposital? Outros dois suspeitos, entre eles um menor que atirou na vítima, já haviam sido identificados e capturados pela polícia. A gente vê essa história a partir de agora como foi. Veja. O terceiro suspeito do latrocínio em uma panificadora em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, foi preso neste final de semana. A RIC TV teve acesso a imagens exclusivas da mega operação feita pela polícia civil pra capturar o homem. O crime chocou pela brutalidade. Mesmo sem reagir, o empresário Osiel Peireira Pinto, de 45 anos, foi baleado e morto durante o assalto. A família tá sem dúvida sempre abalada porque é uma pessoa trabalhadora, né? É uma pessoa que sai de madrugada pra fazer, pra cuidar da sua panificadora, pra fazer um investimento, pra cuidar da família. Também realmente zelar e sempre um mão aberto pra ajudar na medida que for possível. E é uma vida praticamente prematura, surfada dessa maneira, não tem condições. O assalto aconteceu na última terça-feira. No dia do crime, um suspeito de 19 anos foi preso e um menor de 16 anos foi apreendido. Com eles, a polícia encontrou uma arma utilizada no crime. Testemunhas contaram que Osiel não reagiu à abordagem dos três jovens que entraram no estabelecimento. Ele disse que não tinha dinheiro pra entregar e, mesmo assim, levou um tiro no peito. A vítima morreu no local. Uma câmera de segurança do comércio registrou a ação e um suspeito teve o rosto identificado. Ele é o terceiro preso do caso e foi detido no litoral do estado. Bom, eu vou conversar agora também de forma exclusiva com o delegado responsável pelo caso, que é o doutor Ademair Braga. Tá com a gente aqui no Estúdio do Paraná no Ar nesta segunda-feira. Doutor, bom dia, obrigado pela presença, viu? Obrigado, bom dia. Quarta-feira, perto do horário do meio-dia, quando tudo isso acontece. O jovem que atira um menor de idade diz que o tiro não foi proposital. Que foi sem querer? Não é o que aparece pra gente nas imagens, doutor. É, e uma coisa que traz estranheza é que é difícil você ouvir isso de um menor. Normalmente os menores, eles tendem a assumir a responsabilidade pra eximir os demais comparsas de atividades criminosas. Então, ele aí diz que foi sem querer, tentando também se eximir da responsabilidade, que jamais ocorrerá. Tendo em vista que as imagens são nítidas, a ação é comprovadamente propositada, um ato de covardia. Sem a mínima chance de defesa? Não, não temos aí nem o que explicar numa circunstância dessa. A pessoa vem ver o que está acontecendo dentro do seu estabelecimento e é surpreendida por um disparo de arma de fogo. Como é que foi ali dentro do estabelecimento, doutor? Porque a gente percebe que no começo, uma mulher ali é abordada que está na boca do caixa. O que esse cidadão que foi vítima veio fazer ali de trás? É, perceba, não aparece aqui, mas eles passam momentos antes pelo estabelecimento na intenção de praticar esse roubo. Algumas imagens capturadas. Já planejando. Isso, eles passam, voltam, passam com o carro algumas vezes, quando estão em desembarco e vão ali. Então, nós temos aí dois maiores e esse adolescente envolvido no fato de certo arquitetário aquilo ali pra ver quem queria portar e dar a voz de assalto. Então, quando chega o maior e anuncia o assalto acompanhado do adolescente, e aí quando a pessoa vem ver, de inopino, ela é alvejada. A pessoa disse que ela não tinha mais do que 200 reais no caixa. Então, note o valor da vida que se dá pra essas pessoas. Doutor, tem mais gente envolvida nessa história? A princípio, nós não temos informação sobre isso. A informação que nós temos é de que os três envolvidos estão presos. Na oportunidade, no dia, foram quatro conduzidos até a delegacia. Desses quatro, dois foram ouvidos e liberados porque eram apenas testemunhas que estavam na casa no momento da abordagem policial. Essa pessoa que foi presa no sábado, no domingo, acho que foi no domingo, sábado. Ela foragiu pro litoral. Então, logo nós começamos as perseguições. Nós tivemos diversas informações de um poderista. Ela foi pro litoral, mas nós conseguimos alcançar aí o paradeiro dela. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Paraná no Ar. E pela agilidade em resolver um caso como esse, que deixou todo mundo realmente chocado e revoltado pela extrema covardia. Um ótimo dia. Até a próxima, doutor. Obrigado. Bom dia.